Em mais uma ação da campanha Setembro Amarelo, a Câmara Municipal de Caxias realizou duas palestras sobre prevenção ao suicídio e valorização da vida. A bacharel em Direito, Naane Maia, destacou a Política Nacional de Prevenção à Automutilação e do Suicídio. Lembrou que, em ambientes de trabalho, cada um pode fazer a sua parte e ajudar o próximo. Se eu sou professor e eu estou na minha sala de aula e eu vejo o meu aluno cheio de marcas, eu vejo o meu aluno muito introspectivo, além do normal, eu vejo o meu aluno caindo o rendimento escolar, é meu dever, não é mais escolha, é meu dever notificar o Conselho Tutelar, a direção da escola e dizer, esse aluno não está bem, ele precisa ser acompanhado por um profissional. E daí a importância do profissional de saúde dentro das escolas. Porque o professor tem que ter esse olhar clínico, mas o profissional de saúde tem um olhar específico. Logo depois, o assistente social, Absalão Júnior, abordou o tema bullying nas escolas como fator de depressão. Durante a exposição, foi destacado que o bullying verbal atinge 13% das crianças do Brasil. O verbal, que é o mais comum, que é apelido, xingamentos, provocações, entra aquela questão da criança com a orientação sexual já bastante aflorada, às vezes nem sabe comunicar aos pais, nem sabe o que está sentindo, não sabe nem o que significa. Esse tipo de bullying, que é o bullying verbal, ele atinge 13% das crianças no Brasil. É o mais comum e é o mais agressivo também fora o físico. O cyberbullying também foi outro assunto levantado. Agressões vindas da internet. Muitas crianças hoje em dia têm celular, já têm sua própria rede social, Facebook, Instagram, e eles passam a mexer, muito novos ainda, mas eles já sabem mexer. E os outros colegas também já têm. Então o cyberbullying é o bullying mascarada, que você não vê cara. Ele usa a internet para continuar aquele bullying presencial, mas de forma pela internet, entendeu? Muitos pais monitoram as redes sociais, mas outros não. E os pais têm que estar atentos também a isso, porque esse tipo de bullying é um bullying muito, muito popular. Os parlamentares destacaram a importância de se trabalhar a prevenção ao suicídio e valorização da vida no Legislativo caxiense. E também agora, no setembro amarelo, abriu a casa para esse ciclo de palestras importantes, onde todos nós, caxienses, brasileiros, enfim, o mundo inteiro está precisando mesmo desse momento. Momento de conscientizar, momento de ajudar e o momento de prevenir. Ainda possuímos índices crescentes de suicídio nas últimas décadas, alertando muito sobre a importância de falar sobre o assunto. Isso demonstra cada vez mais a importância de estar acontecendo este evento aqui, nesta casa, que é a caixa de ressonância do povo, a caixa de ressonância dos caxiense. Música 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 Música